Primeiro eu queria desejar a todos um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, harmonia nas famílias. Desejar a todos vocês que o ano que vem seja um ano repleto de realizações, eu estarei aqui no Parlamento lutando e defendendo a nossa população. Que esse ano que está acabando agora, chega de Covid, vamos entrar em 2023 longe da Covid. Então vamos nos vacinar também. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês. Feliz Natal